E aí galera, hoje é o dia do Sextão do Faustão, hoje é dia de Fernando e Solocaba, uma das duplas mais queridas do Brasil. Mais de dois mil shows em todo o país, outra dupla que está no coração da galera, João Bosco e Vinícius. Essa super fera. Para você que estava curtindo aí o Jornal da Bande, a galera aqui está 200 por hora e que pique, afinal de contas, tem uma banda dessa categoria hoje aqui, ó. A Ateria, Gustavo, Sanfona, Douglas, André, Violão e Guitarra, Juliano, Violão. Murilão nos teclados, Estevão no Baixo. A partir de agora, hoje aqui, tem história da galera, não é isso, Donaoni? O negócio é o seguinte, tem sertanejo aí, ó, desesperado, indo em casamento, tentando pegar a buquê da noiva para tentar se dar bem, para ver se resolve o seu lado aí, não sei não. Ô, louco, que história que você tem aí, João, para provocar os meninos? Tem sertanejo que é super nervoso, que é nervosinho. Então, você é sertanejo. Eu sou isquerinho. Mais do que no que eu sinto, bem assim, isquerinho. Isquerinho. E você, Carol? Faustão, tem sertanejo. A Carol com esse vestido pode correr na marginal contra a mão que ninguém atropela ela, não só pela beleza, pelo talento, como também com esse brilho todo. Então, Faustão, tem sertanejo que foge do banho, quem será? Olha aí, então, tudo isso a partir de agora. E esse time que vem aí para começar esse trabalho de hoje, galera está de pé para receber. Eles têm mais de 400 composições. É uma das duplas mais queridas do Brasil. São 16 anos de história, 17 discos, mais de 500 mil discos vendidos, 12 DVDs, 2 discos de ouro, 2 DVDs de ouro, disco de platina. Parcerias extraordinárias para começar o Sextão do Faustão. Eles são sócios do time do Faustão há muitos e muitos anos. É hora de Fernando e Sorocaba! Ei, Carol! Fernandinho! Oi, gente! Eu sou mais intenso. Uh! Que coisa boa! É meu defeito, eu pego, me, 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 me. E no outro dia nem me lembro. Eu sou demais! Estoura, sofona, buna pra cima, vamos! Uh! Beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim, tá bom, qualquer paixão Se tiver, nem paga, tô pronto Se é festa, me chama, mas tô sem fresco e sem limite O problema é que eu bebo e abronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz nada, a gente bota e solta a coisa nova E um novo dia, nem me lembro É festa, é meu defeito Eu bebo mesmo, 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 pego mesmo Um novo dia É meu defeito Eu bebo mesmo, mesmo, mesmo Um outro dia, nem me lembro É festa É meu defeito Eu bebo mesmo, 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 pego mesmo Um outro dia, nem me lembro É festa Faz barulho É festa Incendiando a galera Fernando e Sorocaba O Fernandinho, pai da Camila e da Alice De Giparaná para o mundo Eita, eu, Sorocabão Fernando Fakri de Assis Casado com a Bia, pai do Théo e da Fernanda Os meninos tão crescendo, né? Os prejuízos tão... Os pequenos tão ficando grandes Pequeno, pequeno, faz tempo já, né? Faz tempo, tá indo, tá indo Que legal Graças a Deus Um beijo pra minha esposa, pra Bia Théozinho, Fernanda Galera, ó aqui, ó Já começamos aqui com o Fernando e Sorocaba Onde vocês conheceram o João Bosco e o Vinícius? Onde foi? Só pra resumir, assim Eles chegavam na boate Que era uma boate que tinha em Londrina na época Já acabou Mas eles chegavam dentro de um uno Eu lembro dessa história Que vinha todo equipamento dentro daquele uninho Eles vinham e tal E chegavam E a primeira vez que eu vi eles lá Pararam a cidade Só se falava disso dentro da universidade E assim, foi muito bom Porque eu acompanhei todo o crescimento deles Dentro da música Foi na época que você começou a compor também Foi na época que eu comecei a compor Eu queria que eles gravassem música nossa Ah, eu conheci o João Bosco na pescaria Ah, é? Pescando Porque eu conheci ele Todo mundo com a vara na mão É Mais ou menos isso A gente... Você tem paciência pra pescar mesmo? Tenho paciência Eu gosto muito Você parece agitado, pô, é? Pescaria precisa ter concentração Tem que ter concentração Tem que ter uma certa habilidade Principalmente com isca artificial Que é a pescaria que eu faço Que é a pescaria esportiva Pesca e solte Então... Ô, meu Talvez já deu a lição pra galera aqui É um recado aí pra galera Que dá pra ganhar dinheiro Muito mais com o turismo Do que vender peixe Olha a consciência Aí você vai preservando, né? Porrada já de início pra galera aqui Falando nisso, então João Bosco e Vinícius estão aqui Hoje aqui fazer um cestão Com o Fernando e o Solocaba Esta banda Na produção da Clarissa Brito Taís Freitas Ei, garoto Estão de volta Tá bom, meu? Reis do Paraná Reis do Brasil inteiro agora Oi, gente Tudo bem? O João é casado com a Monique O Vinícius Com a Audrey E pai da Maria Clara Da Antonella e do Davi Olha aí, meu Exato Rondonópolis e Navarra E a vida aí Olha que história, meu 21 anos de carreira 13 discos 6 DVDs Prêmio Grêmio Latino 2011 Melhor álbum de música sertaneja Esses caras são poderosos mesmo 8 discos de platina 5 discos de diamante 10 de ouro 3 de platina triplo 3 de platina duplo Shows na Espanha Inglaterra, Portugal Estados Unidos Argentina e Paraguai Quando vocês vão pra fora Vocês cantam mais ou menos a mesma coisa Porque tem muito brasileiro Ou também tem estrangeiro Como é que é? Faustão, eu acho que 90% De brasileiros E 10% São aqueles estrangeiros Que são amigos Dos brasileiros Que tem curiosidade De conhecer Os artistas brasileiros Legal isso aí Ó, conta Canta aquela primeira música Quando vocês lançaram Do Faustão Pois é Uma coisa que a gente queria falar O Faustão É Sempre foi um sonho Pra qualquer artista lá atrás Pisar no palco do Faustão E a primeira vez Que a gente foi no seu programa Foi em janeiro de 2009 Olha aí E a gente lançou Lançou a música Chora Me Liga E se tornou um grande sucesso Da nossa carreira Foi a música Mais tocada naquele ano A música digital Mais vendida em 2010 E nos credenciou A ganhar o Grammy Latina Em 2011 Então agora Vamos chorar de alegria Ei galera Simbora Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ligar Eu te avisei Meu bem eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a minha sala Chora Me Liga E clora Meu peixe novo Quero ouvir Chora Me Liga E clora Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Quem sabe um dia eu volto a te procurar Quem sabe um dia eu volto a te procurar É que não faz nada É que não faz nada Convosco e Vinícius do Paraná para o Mundo, galera! Tem alguma dupla que eu consegue um dia? Você está cansado? Eu vou ser a primeira Ou você vai ser a segunda Tanto faz um ou outro Não Tem que ser a primeira e a segunda Não, eu e o Sorocaba A gente divide bastante A gente divide bastante no show A gente divide bastante Mas são características Mas não é comum Eu e o João Quando a gente formou a dupla Eu era segundeiro E ele fazia a primeira também Então a gente faz as duas vozes Isso não tem muito certo ou errado Aí depois ele bebeu cachaça demais Aí inverteu Aí ele jogou o Mas peraí um pouquinho O segundo a voz Ele só fica de médio volante Cercando E quem corre é o ala É o primeiro a voz Como é que é isso aí? Sorocaba Representa O segundo a voz Tem uma característica Muito importante Principalmente quando somadas As vozes ali Principalmente no refrão Dá uma mágica diferente Faz na capela Então eu vou mostrar Para a galera Hoje que é um dia De aprendizagem Faz na capela E qualquer coisa Que vocês quiserem Faz primeira e segunda voz E muda para essa galera Para todo mundo entender Mas aqui tem dois segundeiros Que também cantam de primeira Porque quando nós estamos Sem eles Na maioria das vezes Na minoria das vezes Na minoria Imagina vocês dois Que uma pescaria Isso é espelhante O que vocês querem fazer? Cantar Vamos fazer uma base Um Saudade da Minha Terra Faz a segunda Quando ele foi Também conhecei Com o Paulistinho Vai lá Consegue fazer só a segunda Sem a primeira? Vai né Então vai É que me adianta É que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinho É do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Veio as madrugadas Minha mãezinha Já telegravei Já telegravei E já me enganzei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Unhambupiando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A calma molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Da perto dali Foi lá que nasci Lá quero morrer Eita Hoje aqui Fernando e Sorocaba João Bosco e Vinícius Do Sextão do Faustão Logo depois Dos reclames da Band Tem muita história Pra contar Esses quatro aí Com essa banda Showsaço Pra galera Especialmente Pra Nina O Antônio Bernardo Minoro Samurai Dietético Do Iguatemi JK A Vitória E o Pedro Almeida Lártina E Ramalho O Auditor Kleber Carvalho Essa galera toda No Sextão do Faustão Dona Anne Ô João Bosco Tô sabendo Se casou Tem pouco tempo Né? Sou casadinho novo Pois é Casou em outubro Né? Em outubro do ano passado Eu tava lá Eu tava lá A gente sabe que você tava lá A gente sabe que você tava lá A gente até tem imagem De você lá no casamento Qual é o nome Da aniversário Olha a situação Monique Monique A Monique liberou você Pra pescaria com o Fernandinho Olha a noiva E olha quem tava lá No meio da gente Ela só libera se for pro Fernandinho Hã? Ó quem tá lá Ó o Fernandinho Meu lá A noiva errou O buquê Fernandinho que tem buquê Ele ficou bravo Ele ficou bravo Ficou bravo Depois ele pegou E falou pra Monique Foi o Pô Monique Você me conhece Você é minha amiga Você podia ter jogado pra mim Era a chance dele Mas tem que fazer festa Em casamento Não é isso? Tem que fazer Casar você vai querer festa Ou não vai? Claro que bom Tem que comemorar E é uma oportunidade também Pra fazer uma festa Você também quer uma festa Não, não quero não Já passei por essa fase Fausto Olha Não, às vezes Esse negócio de festa É da azar Sei lá E o namorado dele É festeiro Não é, João? Gosto de uma festa boa Mas eu quero Do jeito que eu sou festeiro Eu quero até no vermelho O namorado da Anny Gostando de festa Que no casamento que ele teve Ele tinha cassino Você estava jogando carta Pô, coisa bonita Fernando, deixa eu fazer uma pergunta Você não acha que... Você fala que o Fernando tem quatro aqui Não, tá Fernando, Fernandinho Pronto Fernando libanês Você acha que Essa negócio Eu soube que você Tem mania de limpeza ou não? Estou achando que isso pode ser fundamental Pra você encontrar alguém Pra casar, Fernandinho Como assim? Você tem mania de limpeza? Você gosta de tomar banho? Você gosta... Ah, eu gosto Sabe por que começou isso aí? Por causa desse aqui Olha aí Desse Porque a gente vai pra pescaria, Faustão Normalmente no primeiro dia, principalmente Mas fala a verdade Mas tora o pau E fica acordado a noite inteira Claro E acaba... Você não é mecânico Não precisa lavar, né? Toma um almoço a mais E esquece de tomar banho Mas isso acontece uma vez Aí ele começou a espalhar pros outros Que eu não tomo banho Isso Não, mas peraí Peraí, ó Tem um testemunho aqui, ó Tem provas? Ai Tá vendo que não sou eu? Fala, Faustão Fala, Fernandinho Vou contar uma pro pessoal de casa hoje Que acredito que pouca gente sabe O Fernando faz as viagens As pescarias dele E fica três, quatro dias fora de casa E volta pra casa com sabonete seco E com a toalha de banho dobrada E não é de vez em quando não É sempre O homem faz tudo pra fugir de um banho Mas tirando a brincadeira É um amigo incrível Um cara com coração gigante Não diz não pra ninguém Tá sempre disposto Sempre pronto E um amigo que todos querem ter por perto É, você com um amigo dele Você tá bem Não, Fernandinho É um complão pra você hoje O João Bosco armou tudo Sabe por que o sabonete tá seco no final? Porque eu uso um sabonete por dia, gente Eu gosto tanto de banho Que eu gasto um sabonete por dia E uma toalha Aí é lógico que no final Vai ter um sabonete Vai ter uma toalha Tem uma pergunta, na verdade, pro Sorocaba Ai, ixi Então Eu tomo banho, viu, gente? Eu tomo banho Não, não é sobre banho, não Não, pra você não é sobre banho, não Era só pra sua dupla mesmo Só pro Fernando Pra você é sobre outra coisa Você gosta de gastar dinheiro? Olha O sobrenome dele é Fakri É sim ou não? É difícil pagar um almoço pra nós O Faustão tá falando da minha bênção Nesse árabe ali Então, é Mas Eu, assim Eu gasto mais com eficiência, né? O Fernandinho já gasta mais Não, porque Porque Me falaram Que você é irmão de vaca Não Longe disso Longe disso Isso é irmão de primeira voz Tchau assim Tem prova Tem prova Então vamos ver a prova A Bia mais do que você A pergunta é boa A Bia mais segura do que você A Bia gasta mais que ele Não tenta colar essa em mim Que não cola, Fernandinho A Bia gasta mais que ele Não é o que o Danilo fala pra gente O Felipe não colocou o nome da testemunha? É o Danilo Roda aí pra gente ver o Danilo Vai Danilo Tem a da dupla Danilo e Danojo Faustão Oi Eu vim aqui fazer uma fofoca Uma denúncia, na verdade Contra o Sorocaba Ô Fausto Você não faz ideia De quanto o Sorocaba Ó Mão fechada Mugirã Fazer muito diferente A gente jogou lá em Vitória No Espírito Santo E eu ficava ali na porta Do camarim Direcionando as pessoas Para irem até eles Tirar sua fotinha lá E levar pra casa De recordação Aí o casal Entrou lá Super empolgada Abraçou Beijou Aquela coisa toda assim E aí saíram Eu dei um CD Pra cada um no final De lembrança Aí o senhor Acaba falando Bocão Você dá um CD só Olha aí Pra eles ouvir juntos Não é pra dar dois CD Um pra cada um É pra dar um só Vamos economizar no CD Aí eu falei Ah, tá bom Mas vai que eles Cada um tem um carro ali Que eu ouvi separado Ele não É um só E se quiser Eles dão de junto E quando for família Também é pra dar um só Pra família Fernandinho Eu sou o carro Amo vocês Estão morrendo de saudade Tá vendo, meu? Fica com Deus O Danilo tem razão O Fernandão Aprendeu com o Roberto Um café pra nós dois Isso aí Isso aí Foi real Não foi exatamente Assim a história Mas ele tava distribuindo O CD promocional Na época A gente ia fazer um evento Ele dava dentro do carro O carro tem um toca-CD Na época do CD ainda, né? Ele dava tipo Quatro dentro de um carro Tá errado, né? Não precisa ser empadinha, né? Bom, o que é isso? Não adianta você falar Que o chapéu O chapéu O chapéu O chapéu Não adianta você falar Que o chapéu Que tava lá Na imagem lá Que o Danilo Tava falando Tá na sua cabeça Até nem sei Que eu não amizou Entendeu? Ele pegou o chapéu De volta É impressionante A relação desses quatro aí Fala, João Agora, eu Por isso que tá rico Faustão Você sabe que eu gosto De esquentar A confusão nos outros É por isso que eu Eu insisto demais Mas meu chará Ele é o que fica nervoso Nessas situações Nervoso? Você não é nervosinho? Ah, não sou tão É nervosinho É nervosinho João é Não, não sou nervoso Fala aí, Fernando Agora chegou a sua vez É, no dia que ele foi de van Ele chegou brabo Olha o que ele falou Que você é nervosinho Quem falou? Deixa eu ver Quem, olha lá Sabia que o João Bosco É um mau perdedor? Pois bem Eu vou contar essa história Pra vocês Bola rolando Pressão de jogo Aquele clima quente Sai o primeiro gol De quem? Do matador João Bosco Sai comemorando Vibrando Bate no peito Tudo certo Bola rolando novamente Sai o segundo gol De quem? Do João Bosco Até aí o homem Tava feliz De repente O time dos amigos Vira esse jogo Pra 3x2 Ah, meu amigo João Bosco Pega ar Fica bravo Dominam a bola O zagueiro chegava Pra tirar a bola nele Ele puxava a camisa Do zagueiro Ele domina a bola Quer sair jogando O zagueiro tomava A bola dele Ele passava um rodo No zagueiro Resumindo Ele não foi expulso Porque o juiz É muito fã dele Faustão Ele não gosta de perder Nem no Paroímparo Quem dirá no futebol Olha Ser competitivo Meu pavale Isso me deixa ser nervoso Eu não gosto de perder Eu não gosto Quando um amigo Pega e me coloca Pra ir 13 horas De van pra uma pescaria E ele vai de carro executivo Claro Eu acho uma sacanagem Isso aí Isso é sacanagem Chegou bravo Chegou bravo Histórias de Fernando e Sorocaba João Bosco e Vinícius Tem mais ainda? Aqui o que não falta É entregação Faustão Alain Eu queria saber De geral De vocês todos Antes de saber Quem é o culpado Da história O que vocês acham Do homem Que demora mais Pra se arrumar Do que a mulher Sorocaba O que você acha Sorocaba Estamos aqui Olha lá Eu nem falei O nome dele É um caso comum Na música sertaneja É um caso comum O povo falou Que eu sou nervoso Mas se você quer Arrumar um rolo Com o Vinícius É passar a mão No cabelo dele Aí é problema Eu também não gosto não Eu gastei muito Pra fazer uma plantação Aqui em 2009 Não é fácil isso não E os caras Pô Nego chega e já quer Valoriza Exatamente Acabou de plantar Ô soroca Isso aí não pode Ficar alisando Mesmo que Faz parte do figurino Faustão Faz parte do marketing O tupetão tem que Estar firme Laqueia Você fica lá na frente Você fica lá Mais de meia hora Na frente do espelho Com secador Passa pomada Depois você fixa Com spray A hora que está Tudo na régua Chega um cachaceiro Lá dentro do camarim Vai ficar a mão Na cabeça da gente Dá aquele abraço Aquele tapa nas costas Esquenta o coração Aquele bate nas costas O coração sai pra boca Pega Acaba com o cabelo da gente Pô Aí não tem jeito Ô Vinícius Você sabe que sua esposa Audrey Ela te ama Mas foi ela que te entregou Olha o recado Que ela te mandou Olha aí É assim né Oi Fausto Oi Audrey Passando aqui pra contar pra você Uma coisa que eu acho Que você não sabe Do Vinícius O Vinícius É extremamente vaidoso Principalmente com o cabelo Ele não sai de casa Se esse cabelo Não tiver na régua E no show Antes dos shows Gente Ele fica Ele arruma Ele deixa um fio espetadinho Você acredita? E o Vinícius Fez uma miniatura dele Que tá aqui em casa Que é o Davi Que é igualzinho Olha lá Que legal O cabelinho dele Também tem que tá na régua É o exemplo do pai Beijo pra você Queria te dizer Meu amor Que eu amo você E continue sempre assim Vaidoso e lindo Beijo Grande Audrey Fica aí A noite Muito bom Tá vendo? É verdade mesmo Cada um com as suas manias O João também é cheio de coisa Você já tava com um problema Que tava com um problema De queda de cabelo Eu falei Fala lá com o Fernandão A gente arruma um chapéu Pra você Você sabe Faustão Que eu falo Que o exemplo arrasta O Davi ele de tanto ver Eu me arrumando Arrumando o cabelo Ele seguiu o caminho do pai E mandar um beijão Pra minha família Audrey Tá comigo já tem 18 anos E a gente tem 3 filhos E uma família linda Obrigado Beijo no coração Amo vocês O negócio legal Que o Fernandão falou aqui É que essa escola Que vocês fizeram No sentido de Não pular as etapas da vida Tocar nos barzinhos Pra público pequeno Não Isso dá A vocês Por isso que vocês estão Calejados E principalmente sabe Tomar a vaidade E não se perder Exato E essa carreira Você sabe o que mais tem Tiver que apresentar Uma única música Qual é a mais representativa Do sertanejo Que é a carimbada Seria Estrada da vida Seria O tristeza do Jeca Seria O Dá pra vocês Fazer uma reunião aí Pode escolher cada um Escolhe um trecho de uma Caralho escolhe um trecho É por vez? É não Faz o que vocês quiserem Caralho escolhe um trecho Posso começar? Pode Sorocaba Pede o tom Pedacinho de estrada da vida Pede o tom Pede o tom Olha aí Vai sobrar aqui pro Fernandinho Olha lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Veja vocês Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou A maior parada da história Cada um escolhe o sucesso E a galera aqui vai comprovar a escolha Sem dúvida nenhuma Evidência O louco Onde ele foi Melhora De Melhora Esse é rico Pra Chitãozinho A música brasileira mais tocada Em todos os karaokês do mundo Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em suas mãos Mas pra que Imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois me entrego É verdadeiro Eu faço tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra fazer você o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Só vocês É impressionante o talento A integração desses quatro Olha o que sorra O Fernandão foi Estrada da vida O Fernandinho Meteu evidências Vinícius A galera tá concordando Até agora Você sabe, Faustão A música emblemática Do mundo sertanejo Cada um escolhendo Você sabe, Faustão Que quem começa Sempre leva vantagem Todo mundo faz o contrário Quem primeiro bate o pênalti Aí é a pior Você quer que eu fale uma Pra você pensar? Pera aí Mas a gente Quando tem cabelo branco Tem que respeitar o cabelo branco Sim Eu vou de boate azul Olha aí Lembrar dela Isso mesmo Olha lá Nossa Outra porrada Meu Rindo, rindo Vai dar empate Esse negócio Olha lá Olha essa banda Tá bem Olha aí Vontade de pegar o chifre do chão E sair arando Outra Doite de amor Procure remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul Esse auditor nasceu na boate A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se abrindo E quando a noite vai se abrindo no carão da aurora Os integrantes da fila noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas sozinho de novo E eu quero ouvir Você é amiga Sai de que jeito? Que é o erro Para onde? Eu quero ouvir E eu quero ouvir E eu quero ouvir Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Sobrou o caminho Hoje aqui de pote pronto Fernandão e Fernandinho do Fernanda e Sorocaba escolhendo estrada da vida E... Evidências Evidências E depois agora o Vinícius vem de Boate Azul Olha, eu vou escolher uma música que pra mim é um dos maiores poetas da nossa música sertaneja E na minha visão, acredito que na deles também Foi o cara Foi e é o cara que mais defende a música sertaneja Dá um som maior e vamos cantar É o amor de Zezé de Camargo e Luiz Eita! É só carimbada, meu Isso aí dá pra fazer Você põe o bolão Vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Vai! Eu não vou negar Eu não vou negar Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Vem, vem, vem! Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender Você é o amor Vocês! Que é de uma minha cabeça Ele pensa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor, é o amor Que deu boa a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você João Bosco e Vinícius, Fernando e Solacaba Fazendo um especial para a galera Elegendo cada um seu clássico da música sertaneja Logo depois dos reclames da banda Sucessos que consagraram a carreira desses quatro feras Que estão aqui hoje no Sextão do Faustão Alô galera de Londrina, olha aí Amanhã tem Fernando e Solacaba Domingo, Jandaia do Sul E Nantes, Paraná e São Paulo Para a galera que curte João Bosco e Vinícius Amanhã, Nova Mutum, Mato Grosso Domingo, Hortolândia Agora, a galera tem que dar uma relaxada Porque se você gostou Você sabe que tem novo sucesso na parada E que sucesso? Quantas vezes? Você já foi cancelado, João? Ou você já foi? É? Na vida a gente é às vezes, né? Você faz uma coisa errada, chega, sei lá Eu já vi você cansado Cancelado ainda não Chegou tarde em casa A mulher dá uma cancelada, né? Ah, é assim? Ah, já está Olha aí, tá vendo? Então você tá aprendendo, garotão Eu sei que aí não importa a sua idade Segundo o João Conforme a hora que você chega em casa Tua mulher cancela E a cancela dói? Pega Ou se dói É a ratoeira Então tá bom Olha aí Fernandão e Sorocaba Eita Música nova aí pra você Isso é churrasco ao fai Essa vai pra todos os fofoqueiros do Brasil Churrasco tecnológico, olha Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta No meu corpo Nas minhas fotos Na minha vida Tem gente botando meu nome no soco Tem gente gritando o fim no meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego Tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego Tô cancelado Vocês são incanceláveis Essa platã é incancelável Boa demais Cancelado Música nova de Fernando e Sorocaba Isso é churrasco ao pai É minha essa música Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante Vinte e quatro horas Na minha porta Nas minhas fotos No meu copo Na minha vida Tem gente botando meu nome no sul Tem gente mentando Fim do meu namoro Que nem começou Isso o povo também tentou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego Vocês vão De qualquer jeito Eu sou vocês Vai galera Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou louco Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego Tô cancelado Tô cancelado Tô cancelado Vindo de novo O novo sucesso de Fernando e Sorocaba Quando você estiver cancelado Chame João Bosco e Vinícius Porque doces palavras Podem mudar Eles trazem Conectou Eles dois trazem o amor de volta Se quer o ex de volta Conversa com esses dois aqui Que eles trazem o ex de volta E falando em música resgatada Faustão Essa música é uma moda antiga De Ataíde Alexandre Olha aí Tá vendo? A gente resgatou Uma nova roupagem Um novo arranjo Bora Aquelas emoções bonitas Na minha cabeça Hoje me tiro o sentido Só penso em você Lembro aquele amor da noite Que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras Vindas com emoção Suas doces palavras Vindas com emoção Vai! Quais de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixar de envolver Pela magia bonita Que vem de você Pela magia bonita Que vem de você João Bosco e Vinícius Você Aí, agora Não deu certo Não é só Não deu certo de jeito nenhum? Ah, tem jeito Como não? É só Essa aqui, ó Pode ser a solução Meu Depois dos doces palavras Paga a palma pra galera Olha aí Olha aí Canta com a gente Vamos cantar Beijo E você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Meu Deus do céu Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu Deus Nós pagamos pau pra vocês Faz barulho aí Ela é atriz, ela fascina Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Me engana Feito cobra Mal matada Ela rebola um passo mal Com o nariz empinado Ela é atriz Se eu mando um chave Com ela Finge não Ouvi Mas seu grito Olha a bruxa É discutir Sua psicologia Tá um tanto manterrada Ouve a seita de uma vez Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas o fundo paga pau Ela é atriz, ela fascina Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Me engana Feito cobra A mão matada Ela rebola um passo mal Com o nariz empinado Se eu mando um chaveco Ela finge não ouvir Mas seu grito Olha a bruxa Sua psicologia Tá um tanto quanto errada Ouve a seita de uma vez O que? Ouve a seita de uma vez Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você diz que me odeia Mas o fundo paga pau Joga a bola em cima Joga a bola em cima Palvinha da bala Você diz que não me ama 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 Assim, ô galera Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Você diz que me odeia Mas o fundo paga pau Você diz que não me ama Você diz que não me ama Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você diz que me odeia Mas o fundo paga pau Paga pau Obrigado João Bosco Vem isso aí Valeu, Fernando e São Paulo Obrigado vocês Obrigado, garotos Obrigado, pastor Valeu, João Jogou seus exercícios Cantando em São Paulo E aí Acaba Aqui o resultado Olha lá Obrigado, gente Obrigado, gente De coração Valeu, gente Obrigado, obrigado Sempre Um beijo Um beijo Bom fim de semana Bom fim de semana